Isso mesmo. As pessoas me chamam de protagonista dessa bagaça. Sou o Dark Schneider. Temos que matá-lo antes que fique mais poderoso ainda. Matem-no, não importa como. Você tomou na cabeça, né, papudo? Você vai se ferrar na minha mão. Você não vai aguentar a bronca comigo. Eu tô avisando, você tá ferrado. Morra agora, Dark Schneider. Tchauzinho, seu gostosão. Mas se não tomar cuidado, você vai morrer.